A Copacol pra mim é... é... Saborosa, fresquinha. Mãe, tô na TV. Quando o consumidor faz propaganda, não tem erro. Experimente. Copacol. Apaixonados por sabor. Tudo isso, bom demais. O pré-candidato a prefeito de Formosa do Oeste pelo PDT, José Roberto Coco, popular Coquinho, teve sua candidatura homologada à reeleição na noite de quarta-feira, dia 27, durante a convenção do partido realizada nas dependências da Câmara Municipal, com a presença de destacadas lideranças políticas e empresariais, que homologou ainda o nome do engenheiro civil Newton Pickler, também do PDT, como pré-candidato a vice-prefeito. Na mesma noite local, o PR, Partido da República, e PT, Partido dos Trabalhadores, realizaram suas convenções, aprovando a coligação na majoritária e proporcional com o PDT, ou seja, em apoio à candidatura à reeleição de Coquinho. Os referidos partidos homologaram também a chapa de candidatos a vereadores, composta por expressivas lideranças da sede e do interior do município, sendo vários à reeleição. Os presidentes dos partidos, bem como o prefeito Coquinho, comentaram a importância deste momento para o futuro de Formosa do Oeste. Nós conversamos com o Coquinho, na qualidade de pré-candidato à reeleição, que vai falar para a gente como é que transcorreu, quantos partidos estão apoiando, como é que estão os preparativos para a sua campanha. Coquinho, essa convenção de hoje, são três partidos, são só esses três ou tem mais partidos que vão se apoiar? Eu acredito que essa coligação vai contar com os três partidos, o PR, o PDT e o PT. Nós tivemos em conversação com os demais, mas não houve um entendimento político aí para tocar junto. Mas com esses três partidos, tranquilo, está dentro daquilo que você está planejando? Tranquilo, Formosa sempre foi dividido mais ou menos dessa forma, nas últimas eleições sempre vem acontecendo de esses partidos estarem juntos. E mais uma vez nós vamos estar aí nesse grupo mais de esquerda. Como é que você está sentindo o início da pré-campanha? Olha, Demir, eu que já disputei muitas eleições, eu fico um pouco preocupado com essa questão da diminuição de tempo de campanha, por isso a gente está assim um pouco assustado, que seria momento já de estar em campanha. Então o pessoal está dizendo que está meio frio a coisa, mas não é, porque diminuiu o tempo de campanha, mas nós estamos aí já trabalhando, nos preparando aí para encarar os 45 dias de campanha aí. É muito otimista, inclusive. Essa questão aí de diminuir o tempo, e também a situação política do país, esfriou um pouco, né? Com certeza, né? O pessoal não está falando muito de política, né? Mas a gente sabe que nós estamos envolvidos nesse meio, e sabemos a necessidade que o nosso município tem de dar uma continuidade nessa administração, até para a gente acertar a situação financeira do município, deixar a casa em ordem, né? E a gente depende aí de mais um mandato aí, e com certeza nós vamos estar batalhando para isso. Coquinha, você pela sua experiência já disputando a eleição várias vezes, você que já foi prefeito uma vez, e a segunda vez agora disputou outra reeleição. Esse momento, como é que está comparando as outras eleições? Olha, é um momento bastante oportuno. A gente está levando isso para a comunidade, né? Nós estamos levando o debate até as comunidades, e eu acredito que é um momento muito positivo aí para a gente disputar essa eleição. Aquilo que você colocou como plano de governo, nesse seu segundo mandato, você conseguiu concluir aí 70%, 80%, 100%. Quanto por cento certo você concluiu daquilo que você prometeu na última campanha? É do planejado, Ademir. Houve algumas frustrações, principalmente em relação à situação financeira do município, que nós assumimos, né? Uma coisa que, para mim, foi uma grande surpresa, pegar o município com a quantidade de restos a pagar, que a gente pegou com mais 2 milhões e meio, folha de pagamento, e isso fez com que a gente se frustrasse um pouco. Eu fiquei muito decepcionado no início do mandato, quando a gente tinha uma proposta de realizar muitas ações, e a gente acabou se decepcionando aí, algumas coisas não consegui realizar. E depois também essa frustração da questão do empréstimo que a gente ia fazer junto à agência de fomento, que não foi aprovado, apreciado e aprovado pela Câmara. O município perdeu muito com isso, e isso seria o fechamento da minha gestão, seria esse recape asfáltico na cidade. Do mais, as obras estão andando, né? As obras que a gente já planejava. Nós estamos aí com uma emenda até o apertado já empenhada aí, do Zeca também, que é uma coisinha. Era um sonho meu de chegar a esse calçamento do Ministério do Turismo e do Ministério da Agricultura até apertado e balsa, né? Então, a gente vai conseguir, até no final do ano, dar uma grande avançada nesse calçamento poliédrico. E eu acredito, assim, que, como você perguntou de percentual, acho que uns 70%, 80% do que a gente tinha planejado, nós vamos conseguir atingir até o final do mandato. Milton, o PDT vai junto com o Coquinho, o Coquinho veio para o PDT, o PT apoiando, o PR. Como é que você está sentindo aí a eleição desse ano e essa convenção está dentro da expectativa? É uma satisfação muito grande, né? A gente está novamente aí junto com o Coquinho, né? Na eleição passada a gente coordenadou a campanha dele e nessa, a gente vai ter o prazer aí de estar junto com ele como candidato ao vice-prefeito, hoje participando aqui, disputando a convenção e a partir aí do meado de agosto a gente já vai enfrentar essa campanha junto com o Coquinho. É realmente um engrandecimento muito significativo que houve no PDT aqui de Formosa, haja visto que na eleição passada nós disputamos apenas com um candidato a vereador. Nessa, o PDT vai estar com um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito e aí uns nove candidatos a vereadores. Um ótimo plantel de candidatos a vereadores. Certamente a gente vai fazer a maioria dos vereadores do Poder Legislativo e dar condições para que a administração do Coquinho a partir de janeiro do ano que vem tenha condições de executar as obras, executar as benfeitorias que infelizmente até neste mandato em função da gente não ter essa maioria na Câmara houve prejuízo, né? Como é do conhecimento de todos aí, perdemos recursos, foi perdido recursos e a gente tem certeza que com o apoio da população o que a gente está sentindo é uma participação muito grande da nossa população. O Coquinho tem uma moral ilibada, uma participação política, uma liderança muito grande. Essa estrutura que o PDT tem nessa campanha junto com o PT que perdeu alguns, parte do plantel, né? E o PR também que está vindo junto com a gente eu tenho certeza que a gente vai ser vitorioso nessa campanha, a gente tem uma convicção muito grande até em função do histórico da política de Formosa, né? Todo esse estudo que a gente tem feito aí da política de Formosa e o trabalho que a gente tem feito junto com o Coquinho, inclusive, nesse mandato, nós tivemos uma participação como engenheiro, como amigo, né? Que sou, que sou, sempre fui do Coquinho e a confiança que a gente tem no modelo de administração que ele emprega no executivo aqui do nosso município. Você veja que, Formosa, se a gente, se o mandato do Coquinho não tivesse sido vítima da situação, né? Que veio da administração anterior com dívidas, né? Que todo mundo sabe, não é aqui fazendo crítica, relemando coisas do passado, mas simplesmente justificando alguns objetivos que a gente tinha que eu, inclusive, na eleição passada, eu ajudei a montar o plano de governo do Coquinho. E eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse pego a prefeitura, se o Coquinho tivesse pego a prefeitura numa condição financeira razoável, pelo menos, não ficaria nenhum item do nosso plano de governo do mandato passado sem ser executado. Agora, o Coquinho consertou novamente as finanças do município. Hoje nós estamos com a prefeitura numa situação equilibrada, entendeu? Seria uma irresponsabilidade, eu já coloco assim, seria uma irresponsabilidade a gente correr o risco de novamente o Coquinho ter que, daqui a quatro anos, voltar na prefeitura aqui para consertar de novo a situação política, a situação financeira do município, para pensar e daqui a oito anos executar obras, entendeu? Então, é uma situação bem favorável, acho que vai ser muito fácil a gente convencer a população de Formosa que o Coquinho merece mais quatro anos até pelo que ele tem feito historicamente nessa recondução das finanças do nosso município. Por que o PR resolveu apoiar o Coquinho nessa eleição? Então, Ademir, na verdade, a gente tem uma história junto com o Coquinho de décadas aí. Eu fui filiado do PT por aproximadamente 20 anos, fui candidato a vereador por três eleições pelo PT e em 2013, por opção, peguei e me desfiliei do PT e peguei o PR, era um partido que estava aí com lideranças também, filiado, né, organizado, e eu assumi o PR e hoje estamos mais uma vez apoiando o Coquinho. O PR vai com quantos candidatos a vereadores e qual é a estrutura do PR hoje nessa coligação? Na verdade, Ademir, o partido hoje conta com aproximadamente 65 filiados e ainda estamos abertos ainda, né, que até o dia 5 ainda é prazo para estar, tipo assim, aqueles que estão aptos a ser candidato podem se procurar a gente e vai ser candidato, mas a princípio, no momento, é só eu de candidato. Você vai ser candidato ao vereador, mas fica aberto para que outros possam também, né? Com certeza, até o dia 5 é tempo ainda, a gente tem convidado algumas lideranças, né, mas, assim, até pelo fato de muitas vezes as pessoas não esperam esse convite, talvez se a gente tivesse pegado o partido um pouco antes, trabalhado um pouco melhor, de repente teria mais candidato, mas hoje eu sou candidato, pré-candidato ao vereador, pelo PR, apoiando a candidatura do Coquinho. Bom, pela sua experiência, Carlinhos, por outras eleições, como é que você compararia a eleição de hoje com as outras? Está mais difícil, está igual ou está mais fácil? Ademir, a gente tem conversado aí com lideranças do município e eu tive a oportunidade de ser secretário de Agricultura do Coquim nos dois mandatos, né? E agradeço e sou grato a isso porque graças a isso a gente conseguiu executar o trabalho da gente, assim, com êxito. Por que com êxito? Porque a gente teve um suporte do prefeito em termos de estrutura, por exemplo, no chefe de máquina assumi ali por seis meses quando o vice-presidente, o vice-prefeito Gentil saiu, né? Nos deixou, aí eu assumi. E eu acumulei, na verdade, três cargos. Secretário de Agricultura e Meio Ambiente e assumi como chefe de urbanismo e por um período no setor rodoviário. Então, o que a gente percebe é assim, ó, o município, a população hoje, ela percebeu o prejuízo que teve quando o Coquim perdeu a eleição em 2008, né? Então, se o Coquim tivesse tido a felicidade de ter esse mandato herdado menos problema em termos de dívida, descrédito aí, foi de pagamento atrasado, então teria condições de ter feito um mandato melhor. E a Câmara de Vereador, né, que o Coquim teve a infelicidade de ter os dois mandatos sem a Câmara. Então, isso prejudicou muito, a gente perdeu o recurso e deixou de executar obras que poderiam ter sido executadas. William, o PT continua mesmo o Coquim saindo, apoia o Coquim, né? Sim, o Coquim, mesmo tendo se afastado do partido, ele sempre teve um bom mandato, acabou acontecendo o afastamento por medidas particulares dele, mas o PT sempre teve apoio e ele sempre desenvolveu um trabalho muito bom com o partido. O partido sente que não foi abandonado por ele, ao contrário, né, sempre consolidando, estamos com os nossos candidatos também que vêm fazendo um peso para poder apoiar o prefeito e apoiar esse mandato dele, né? Lembrando que o mandato dele hoje está sendo bom, está sendo viável, né? O partido está conseguindo, o município está conseguindo produzir, mesmo com as dificuldades que teve, né? Mas estamos batalhando e pretendemos ainda prosseguir esses trabalhos com ele, tentar e lutar para dar mais quatro anos de trabalho para o prefeito, né? Um prefeito honesto, uma pessoa batalhadora, que com isso nós temos a intenção que Formosa só possa crescer e melhorar a região e assim por diante. William, todos esses acontecimentos ultimamente envolvendo o PT a nível de Brasil, qual foi o desgaste do PT em Formosa? Vocês perderam muitos membros, continua a militância igual, vocês acham que vocês podem ainda contribuir como sempre na campanha? É, no papel nós não perdemos nenhum membro, né? Mas dá para se sentir que as pessoas acabaram se afastando, né? Muitas delas, muitas outras pessoas têm consciência que mesmo o que vem acontecendo a nível federal, não é realidade nossa. Nós somos todas as pessoas, todo mundo conhece o outro, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? O partido em si tomou uma postura de silêncio na nossa cidade, as pessoas de espontânea vontade, né? Ao contrário, teve procuras para se para se se filiar ao partido, né? E o partido em si ele está estruturado, ele está vindo conforme já vem com seus 30 anos aí já, né? E o partido sente a sente e ficamos tristes pelas atitudes de membros, né? que vieram a fazer essa situação do nosso país, né? Acabou vindo afetando todos os partidos, né? Mas o partido o PT em si ele continua seus trabalhos e sempre seguindo a melhoria para o município. Música 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 Música